Seu pai... Tudo bom? Flamengo? Flamengo? Jankoff? É o Jankoff, é o Jankoff Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Ficar comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia Ah, ele achou que tu fosse a murder então Você é o murder? Ah, eu nem tive a chance de te matar Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é o nosso Oi Nath, se você estiver assistindo este vídeo Obrigado por estar assistindo primeiramente E segundo, muito obrigado por me aceitar no Roblox Obrigado Nath, eu te amo Eu admiro muito o seu trabalho Eu acho um dos seus trabalhos Um dos melhores aqui no Youtube Sobre Roblox, etc Muito obrigado mesmo E como você viu, essa homenagem aí Foi um dos momentos em que eu mais estive perto de ti Foi um dos momentos em que eu mais pude Perceber em que você é carinhosa com seus inscritos, etc Muito obrigado mesmo Apesar de a gente não ser muito íntimo Mas eu sou muito grato a ter isto Como uma conquista Eu sempre estive perto de ti Sempre estive entrando nos seus jogos Eu sempre estive bem pertinho de ti Pra ver o seu trabalho E é muito gratificante saber que uma pessoa dessa maravilhosa que você é, Nath Muito obrigado Nath Seu, sério, seu conteúdo é um dos melhores Eu gosto mesmo do seu conteúdo E eu acho ele um dos melhores Eu acho ele incrível Então continua essa menina maravilhosa que você é, Nath Todo mundo ama você Muito obrigado E agora rumo a 300 mil pandinhos E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia